Olá, eu sou Rafa do canal Rafa Fê e hoje eu vim trazer para vocês esse diorama, triorama, como vocês quiserem chamar. Ele é assim, ele é feito com uma dobradura de origami e ele tem esse balãozinho fofo, olha, que sobe e desce bem aqui no meio dele. E eu fiz esse PDF aqui, olha, com os desenhos bem fofinhos para vocês poderem recortar e usarem a mesma folha da impressão para fazer a dobradura que faz ele ficar com esse formatinho aqui. Vamos começar? Legenda por Fábio Jr. 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 Legenda por Fábio Jr.